Oi, gente! Tudo bem? Eu quero mostrar pra vocês uns produtinhos que eu adquiri neste mês de dezembro e que eu estou simplesmente amando e vim passar pra vocês. Neles temos produtos de maquiagem, alguns acessórios e produtinhos pra cabelo. Pra começar, este esmalte da Vulti Saia de crochê. Gente, ele é muito glamour, muito lindo esse esmalte. Ele é um nude meio rosado, sabe? Fica muito bom, fica chique, adorei este esmalte da Vulti. O próximo item é essa base efeito mate da Vulti, pele mista a oleosa, longa duração. Eu estou amando ela porque é um produto barato, super em conta e eu tô usando ela hoje, tá vendo como fica bom a pele? Super natural. Eu tô apaixonada nessa base da Vulti. O próximo também da Vulti, esse mês eu adquiri bastante coisa da Vulti que eu tava louca pra experimentar, gente. Não tô fazendo propaganda não, tá? É porque eu adquiri, ainda quero adquirir outros produtos pra experimentar e se gostar vou mostrar pra vocês também. Esta, este blush da Vulti também, é cor 1. Ele é uma cor meio bronze, pro meu tom de pele ele fica muito bom, maravilhoso. Também tô usando hoje, adorei, muito bom. Pra nós morenas, este blush fica maravilhoso, tô apaixonada. Próximo também da Vulti, gente, é o último produto da Vulti que eu vou mostrar hoje. É este batom líquido mate, cor 5. Ele é um rosa. Ele é um rosa diferente, sabe? Eu adorei. Tô usando. Olha pra vocês verem. Porque nós morenas, às vezes a gente passa um batom rosa e não fica legal. Às vezes fica vermelho, muda o tom. Este não é fiel. Olha que maravilhoso. Tô amando este batom, gente. Maravilhoso. Adorei. E quero comprar outros também da Vulti para experimentar, usar e mostrar pra vocês. Agora, um lápis também que eu adorei, gente. Da Mary Kay. Ele é um lápis retrátil. E eu não gosto muito de lápis retrátil. Mas este é bom. Olha só. Aqui, ó. E ele é a prova d'água. Gente, ele dura muito. Olha. É esse aqui. Ele é retrátil. Ele é a prova d'água, só que ele não é aquele de não sair. Ele dura bastante. Eu trabalho com eventos. Eu passo, fico 6 horas e tá tranquilo. E na hora de tirar não tem problema também. Sai tranquilamente. Não é um produto que gruda em você e não sai nunca mais, por ser a prova d'água. Mas ele dura muito. Ele é muito bom. Adorei este lápis retrátil da Mary Kay. Que eu nunca tinha usado. Então, pra você que quiser adquirir, está aí. Tá bom? Mais um produtinho. Agora, vamos para a máscara de cílios. Este aqui, Curvas e Volume, da Dylos. Ele é muito bom também. Ele curva muito os cílios. O meu cílio tem poucos cílios. E eu tô com ele natural. Eu não sei se dá pra ver, porque eu tenho pouco. Ele curva bastante os cílios, realmente. E o volume não é muito volume. Mas aí, eu uso outro. Outra máscara, quando eu quero bastante volume. Mas ele é muito bom e que realmente faz essa curva legal. Aqui, por dentro. Ele é assim, ó. Tá vendo? É um produto muito bom também. Dylos é máscara de cílios, da Dylos. Curvas e Volume. Vocês não sabem o meu achado. Porque até aqui, eu usava apenas aquele delineador de caneta. Porque, né? A gente não tem experiência. A gente não é profissional. E vai aprendendo, treinando, né? Pra fazer umas coisinhas legais. Pra ficar bonita. E eu só fazia delineador com aquele delineador canetinha. Só que eu experimentei comprar este aqui, da Dylos. Delineador em gel. Dylos Pro. Delineador em gel. E ele é de passar. Tem aqui, ó. Você tira. Abre ele. Você abre. Tira. E tem esse pincelzinho. Aí você vai e passa. Gente, eu não pensava que eu ia me sair tão bem com um delineador em gel. Por estar adaptada a usar aquele pincel. Mas ele é muito bom, gente. Ele é muito bom de aplicar. E ele tem uma duração também, gente. Impressionante. Eu tô apaixonada nele. Ele tem... Não vou falar as gramas. A quantidade. Mas ele rende muito. Eu já comprei. Eu já tô usando já. É um tempo. Gente, ele é muito bom. Eu tô apaixonada nele. Ele dura muito. Tô usando ele também. Olha aí. Não sei se tá tão bem passado, né? Mas quando eu quero fazer e fazer o delineado de gatinho, fica ótimo também, gente. É muito bom. Dura. É fácil de aplicar. E dura bastante. Super aprovado. Quando acabar, com certeza, eu vou comprar outro dele. Da Dylos, tá bom, gente? É em gelo. Agora vamos para os acessórios. Só tem dois. Que foram... Foi este brinco que eu comprei. Muito lindo. Porque eu tô agora numa fase brincão. Ele é muito lindo. Tô apaixonada nele. Essa cor de dourado. Eu sou apaixonada com brinco dourado. Inclusive, tô até usando um. Tá vendo? Então, eu gosto muito dessa cor dourada. E um acessório também, que eu, sinceramente, não sou de usar mais. Agora eu estou gostando também. Que é este colar. Olha aqui. Achei ele muito lindo também, meninas. E este colar é maravilhoso. Gostei muito dele, ó. De acessórios são apenas estes. Os meus favoritos. E para não perder o costume, vamos para os nossos cabelos, né? Os nossos cabelinhos. Dois produtos. Um, eu já falei dele pra vocês mais de uma vez que eu sou apaixonada. Mas eu adquiri ele agora na minha cidade. E tem. Em Unai tem. Porque uma amiga nossa, uma loja de cosméticos aqui da minha cidade, pediu ele. Max Cosméticos em Unai. Tá bom, Adriane? Este creme aqui. Que é meu favorito de novembro, de outubro, de setembro. De sempre. Desde que eu descobri. Esse é o creme de pentear da Sala Online Reconstrução Intensa. Esse creme é maravilhoso. Vocês com certeza já viram falar dele. E não tem como eu não colocar ele aqui nos meus favoritos. Porque ele é maravilhoso. Ele tem óleo de abacate, de coco e de oliva. Deixa o cabelo maravilhoso, gente. E mais um produtinho. Porque às vezes as pessoas pensam que a gente gasta uma fortuna com creme. Que creme é caro. A gente tem que usar só aquela máscara de 50 reais, de 100, sei lá. De quanto. E eu vim mostrar pra vocês. Na verdade a repetição, porque eu já comprei ele. Não, o primeiro que eu uso. É um produto super barato. Que atende meninas. Como se fosse uma máscara de 50, 100 reais. No meu cabelo, pelo menos, ele funciona muito bem. Que é essa máscara da Scala. Queratina. Esse produto, ele varia de 5 a 6 reais. 5,90 mais ou menos. E ele é maravilhoso, gente. Eu não imaginava. Eu comecei a testar. E nele fala. A linha Scala Caratina, enriquecida com vitamina E e D-Pantenol. Ajuda a reconstruir os fios danificados. Deixando muito mais resistentes e bonitos. Ele realmente, no meu cabelo, ele faz um efeito muito bom. E se você fazer as outras hidratações de fécula de mandioca, de maisena, com açúcar. Potencializar ele, gente, o resultado é muito bom. E eu tinha que compartilhar com vocês. Quem quiser experimentar, um produto super em conta. Eu uso bastante. Esse aqui já tá pela metade já. Porque eu uso muito. Pelo menos uma vez na semana eu uso esse produto aqui. É um produto muito barato. E eu tinha que mostrar pra vocês. Tá bom, meninas? É isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje. Os meus favoritos do mês de dezembro. Espero que vocês tenham gostado dos meus favoritos. E se você gostou, clica em gostei. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Que este início de ano eu estou com muita novidade. Ah! Me sigam nas redes sociais. Me sigam no Snap, tá bom? Vou deixar tudo discriminadinho aqui. Beijo! Tchau!